Essa música é do Duro de Matar com Bruce Willis. Rebelde. Isso não é rebelde. Eu sempre assisto Rebelde, eu adoro Rebelde. Há quanto tempo você está tirando essa música? Faz uns seis meses. Seis meses. Mas é pra ficar bom, tem que ficar bom, é só trabalho com qualidade. Pelo amor de Deus, cara, eu vou entrevistar a Maitê Perroni dos Rebeldes. Agora é tarde de delivery, eu saio da bancada para conversar com essa menina linda, um papo bacana, com uma mulher maravilhosa. Toca! Vai! Consegui! Vem então, vamos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, recebam com muitas palmas a lindíssima, a mexicana, a garota marota, a garota transante. Receba com muitas palmas Maitê Perroni. Muito bem-vinda. Sente-se aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também. Ah, muito obrigado. Eu tinha uma dúvida, tinha que ser mulher e falar. Eu preferia estar em outro lugar. Por que você acha que as novelas mexicanas fazem tanto sucesso aqui no Brasil? Porque México é um país apasionado e Brasil também. Você é uma pessoa apasionada também? Sim. Tem namorado você agora? Sim. Bom, esse foi o nosso programa. Até mais, Brasil. Tchau. São as palavras pelo amor. Maite, essa não é a sua primeira vez no Brasil. Qual é a diferença de você fazer show sozinha e fazer show com os amigos? É melhor, né? A verdade é diferente. Os extraño quando estávamos no escenario, a passávamos muito bem e nos divertíamos muito. Mas agora, como solista, também desfruto muito porque eu faço as canções que a mim me gustam. E Sola ganha muito mais plata. Eu sou rúdio, então vocês... Ah, os armários. É, perfeito. Ah, obrigado. Obrigado pelo Ravana Aguila. Você vai fazer o show com a Vanessa Camargo. Sim. Uma grande amiga minha. Eu quero que você mande um grande beijo pra ela. Vai amanhã? Eu vou amanhã no show. Sim. Fala o seguinte, se eu não puder ir, você poderia mandar um recado pra ela? Ai, que... Fala que eu acho ela muito linda. Ok. E fala que a gente precisa conversar. Ok. Essa foi a pior trilha que você poderia fazer. Recentemente se gravou... Com Tiaguinho. Rolou alguma coisa entre vocês? Uma sinergia de trabalho bacana? Um amor gostoso? Eu vou falar em espanhol. Como foi trabalhar com o Tiaguinho? Me deu muito gosto conhecer-lo e poder trabalhar com ele. Hicimos a canção de Inexplicable, que está em meu disco de Eclipse de Luna, em la edição de Brasil. Así que foi muito lindo poder colaborar. Eu vi alguns dos capítulos da novela e você tinha namorados. O beijo é de verdade? É a luz que pode tocar este coração. Claro. Boa resposta. Uma só resposta. Uma resposta original. É que há algo que é diferente. Um beijo é um beijo. É de verdade? Pois sim, é um beijo. Mas o que é diferente é que quando estás atuando, tu beças a essa pessoa porque estás contando uma história e, então, isso lhe compartilhas ao público. É muito diferente do que beijar a quem tu amas. Mas é mais fácil você se relacionar com alguém que faz o trabalho que você faz também ou não? Não. Não? Eu creio que o coração, quando se namora, não pensa. Não pensa. E não importa de onde seja. Eu ouvi falar, e muitas pessoas falam, que o melhor namorado para uma atriz é um apresentador de televisão. Ah, sim? Você tem uma nova atriz? É. Ela fez películas porno, por muito tempo. Oh, minha! Mas não é o mesmo que em casa. Claro. Então, o coração é só o meu. Claro, claro, claro. Perfeito. Você não vê problema em falar dos rebeldes aqui? Não. Porque, às vezes, as pessoas ficam, ah, eu já passei dessa fase. Não, para nada, porque para mim é muito importante. Para mim, a rebelde é o início da minha carreira. E, com muito gosto, sempre vou falar deles, porque me dá orgulho. Inclusive, o nosso músico sabe tocar a música dos rebeldes. Em que homenagem? Olha, sim. Eu adoraria fazer isso com uma palma. Uma palma. Eu adoraria trazer essa música com banda, mas o nosso orçamento é um pouco limitado. Então, o que eu trouxe foi um careca com um pianinho. Já é alguma coisa. Muito bem. Maite, me dá um beijo. Muito obrigado. Uma saúde para a Maite Perroni, espero que você. Isso, toca. Obrigado, viu? Foi muito legal. Muito obrigado. É com você, Rafinha Baixos. Lindo, pesão, bonito e gostosão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.